Eu passei, eu vivi momentos incríveis, né? Na TV, Zé. No rádio, a galera começou a me reconhecer porque nós fazíamos muitos shows da Rádio Nativa. Rádio Tupi, Rádio Nativa, Tupi FM, depois Nativa FM, que mudou o nome. Então a galera reconhecia. Pô, você é o cara da rádio. Aconteceu uma coisa comigo no motel uma vez. Eu com a minha ex-esposa. No motel? Aqui, aquele Rosa da Vila, né? Na 24... É 24 de maio ali, o Marechão rodou, enfim. Então, ele parei ali. Aí eu abaixei um pouquinho o vidro e falei assim. Por favor, me dá uma suíte. Aí ela falou assim, William Travassos. Pô, a minha mulher olhou. Como é que ela sabe o teu nome? Eu falei, eu não sei. Ela falou, eu te ouço lá na Nativa. Você já esteve aqui antes. Ela falou, eu te ouço lá na Nativa, no Toque de Amor. Eu falei, ah, obrigado. Ah, e você me dá um autógrafo? Isso é uma das passagens que eu lembro. E depois, na TV... Se o dono do motel tomar conhecimento, demite ela na hora. Demite ela. Não, e o pior, o constrangimento. Como é que eu explico pra minha companheira ali que a menina me reconheceu? Porque parecia um frequentador assíduo, né? Que inclusive até a recepcionista sabe o nome. Mas eu, na TV, na parte policial, mexe muito com as pessoas essa parte. Então, os crimes de grande repercussão, eles costumam ter muita audiência. E era muito comum. Você tá andando no multimarket, né? Já que é teu patrocinador, você tá andando lá no multimarket vendo a oferta da maminha. E aí, de repente, o cara... Ô, William Travassos, que legal, tira uma foto. Hoje, por incrível que pareça, eu tenho muito reconhecimento em função do Instagram dessa coisa de moto. Paro na estrada, tô abastecendo o cara. Ô, cara, curto teus vídeos, que bacana. Aí, tira foto, pede pra eu zoar o cara da BMW, que eu faço umas brincadeiras pra galera. Então, assim, essa coisa do reconhecimento é legal, é bacana, mas tira muito da tua liberdade também, né, Zé? Principalmente quando você tá fazendo. A TV te expõe muito. Gostou desse corte? Agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Dê um like, compartilhe e ative o sininho. Aí você sabe de tudo do Cheguei Podcast. O podcast do garotinho.